Boa noite, Brasil. Bem-vindo ao nosso Papo de TV. A gente começa o nosso programa de hoje de um jeito diferente. Não vamos fazer a escalada tradicional aqui. Eu já quero chamar a Ítalo Nascimento. Ítalo, muito boa noite pra você. De jeito, uma forma difícil até da gente começar esse programa com uma notícia que acabou de chegar, né? Pra você que chega aqui no nosso Papo de TV e pra você também, Ítalo. Muito boa noite. A notícia sobre Falso Silva, né? Isso, Daniel. A informação que acaba de chegar, confirmada pelo portal da rádio Alfa FM, é de que Faustão foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e deve passar por um novo transplante, tá? A Alfa FM, gente, foi a rádio que antecipou a primeira internação de Faustão, tá? E a informação que eles dão agora é de que Faustão deverá passar por um transplante de rim, tá? Desde setembro, o Faustão tava passando por diálise cerca de três vezes por semana pra retirar líquido do corpo. Com o órgão prejudicado devido aos problemas de insuficiência cardíaca, ele deverá entrar para a fila de transplantes mais uma vez. A gente lembra que, recentemente, o Faustão passou por um transplante cardíaco, né? Passou, trocou o coração, e agora a informação que chega é de que o Faustão entra mais uma vez na fila de doações, agora, pra um rim. Ele passou pelo transplante de coração em agosto do ano passado, né? Ele tava passando ali com uma situação muito séria, ele tem 73 anos, né? Na época, chegou a ficar na lista de prioridade pra passar por esse procedimento, ganhar um novo coração. Ele, depois do transplante, apareceu nas redes sociais, né? Gravou alguns vídeos, chegou até a aparecer na televisão de novo, em algumas ocasiões, entrevistas, né? E também até no Domingão do Hulk, ele apareceu ali gravando um vídeo, falando justamente sobre a importância da doação de órgãos. E agora, Daniel, mais uma vez, Faustão na lista dos transplantes. Olha, essa notícia, gente, ela acabou de chegar aqui pra gente, nós já estávamos aqui no estúdio, preparando, né, o nosso programa. Quando chegou essa notícia, foi divulgada inicialmente, como o Ítalo trouxe agora, pela rádio Alfa FM, que foi a primeira, né, o primeiro veículo a noticiar a respeito do transplante de coração do Faustão em setembro do ano passado. Então, a gente já estava aqui quando chegou essa informação, por isso a gente começou o nosso Papo de TV de uma forma diferente. Já já a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. Mas é preocupante, a gente está falando de um senhor de idade, né? Hoje não tem mais aquela rotina de gravações, aquela rotina de programas diários, como foi durante o período em que ele estava na Band, né, até o ano passado. Ele parou justamente pra poder dedicar mais tempo ali aos cuidados médicos, aos cuidados da saúde. Então, a informação que acaba de chegar é que o Fausto Silva está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e deve passar por um novo transplante, dessa vez um transplante renal. A gente sabe, né, nós temos dois rins. Ou seja, pra ele necessitar de um transplante, é porque os dois rins já estão sobrecarregados, eles já estão com problemas ali, né? A gente sabe, acompanhamos durante muito tempo o problema cardíaco do Faustão, e a gente sabe também que rin e coração, às vezes as pessoas pensam que não tem nenhuma relação, mas eles têm sim. Enquanto os rins filtram ali o sangue, né, e mandam de volta pro coração, se existe um problema cardíaco, foi até o que a gente adiantou aqui no nosso programa, né, Ítalo, quando ele fez, né, o transplante cardíaco, é que poderia existir também um problema renal, porque é comum esse tipo de caso, é comum pacientes cardíacos, ou que têm problemas de coração, não estou dizendo pacientes que têm infarto, ou outros tipos de, são acometidos por outras doenças cardíacas, mas quando é necessário um transplante, porque o órgão já não está bombeando o suficiente, é comum que eles apresentem também problemas renais, e é por isso que existe, né, uma compensação de um rim pro outro, o que aparentemente não está mais acontecendo com o Faustão, que entra então de novo na fila de transplantes do SUS, mais uma vez, menos de um ano após o drama que o Faustão viveu, né, envolvendo toda aquela comoção nacional que gerou o novo coração de Faustão, agora, mais uma vez, ele volta pra fila de atendimento, a fila de transplante, na verdade, do SUS, para conseguir um rim, Ítalo. A gente não tem ainda muitas informações a respeito desse caso, a nossa produção está tentando contato com a assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, pra obter alguma atualização a respeito do quadro clínico e do estado de saúde, ao longo do nosso programa, a gente vai tentar esse contato com a assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, e, ou qualquer novidade, a nossa produção chama a gente de volta pra falar sobre esse caso, né? Com certeza, Daniel, a gente vai continuar atualizando esse caso aqui, e assim que tivermos novas informações, a gente interrompe tudo aqui e traz atualização pra vocês também. Mas vamos girar o nosso papo? Bora girar! Olha, muito boa noite!